121 é mato. Gente, foi isso que disse um assassino, confesso. Preso ontem na rodoviária do plano piloto, 20 dias depois de matar a facadas um inimigo no areal. O homicida confessou, inclusive, essa morte aos policiais militares com a maior naturalidade do mundo. E ainda fez piada com o nosso presidente na delegacia. Vamos agora juntos conferir. Coloca na tela. É, conferir o quê? Vamos agora, gente. Não vai pagar os 30 anos não, por quê? Vou pagar os 30 anos, Bolsonaro tá na pista, né, tem que puxar a cadeia embora. 30 anos, ele botou 30, tem que puxar os 30, né, pra se pagar muito da cidade. É, agora o bicho pegou, moleque? Pegou nada, cadê pra todos, né, senhor? Né, para sempre, né, puxar e ir embora. De boa. Pagou, fez, tem que pagar, né, não? Fez, tem que pagar, né? Botou pra acabar com a raça dos bandidos, rapaziada. O que que tu tem? Tem um Altos 21 e Altos 1, 21. Esse homicídio foi por volta das 3 horas da tarde aqui na QS6. A vítima, que tem entre 30 e 35 anos, estava passando aqui por esse local, que é conhecido aqui na região como Vila dos Carroceiros, quando foi surpreendida aí pelo atirador. O assassino se aproximou e efetuou a queima-roupas com um tiro na cabeça do José. E agora, com o Bolsonaro, tu vai pra onde? Pra cadê, puxar. Ah, moleque.